Fala aí Eli Ué, carrão hein Bora ali fazer um vídeo né Que a gente também é F-Deus Aí sim hein Já vou falar do teu canal aqui Eu sei que ninguém vê o meu Mas já vou falar do teu Aí pro pessoal se inscrever lá E é isso aí negado Tá arranjado por cá Antes de mais nada Antes que eu me esqueça Já se inscreva Eu vou deixar o link do canal do Elis E o Elis trabalha comigo Ele tem um canal novo Na internet e no Youtube De viagem também Fez uns vídeos top lá em Alagoas O nome do canal é Viajar é preciso Eu tentei roubar esse nome do canal dele Mas ele já tinha usado Então Não deu certo E é isso aí São Paulo Primeiro de outubro É hoje é 3 de outubro já Meu Deus do céu O tempo está voando Está chegando a hora Da onça beber água E é isso aí Vamos fazer um videozinho Para ver se movimenta esse canal Que está chegando a época de viajar Vai ter uns vídeos nesse canal Não terão todos os vídeos Como vocês já sabem Mas Terá Terá alguns vídeos sim Tem que ter né Para dar uma movimentada E é isso aí E é isso aí Vamos ali Estou indo ali pegar o Resolver um probleminha ali Resolver um Bem rápido ali Depois eu vou Vai na casa do meu cumpadre Vou pegar o GPS Que meu cumpadre já voltou Já voltou da viagem dele Para Pernambuco Primeira viagem né No i30 Cansado Agora pensa no homem Que adorou viajar no i30 Viu I30 Top de linha Fantástico E realmente é o top de linha mesmo Teto solar Rádio digital Banco em couro Top automático Disse que adorou Adorou E viajou bem hein Saiu daqui Foi dormir em GQE E na volta Dormiu em GQE novamente Bom demais né A viagem dele foi excelente Já apaixonou né E disse que não veio a hora De viajar De novo Agora vou dizer o negócio Viu Carrinho legal Show de bola Diz que adorou a viagem Que virou estradeiro E não veio a hora De viajar novamente Também quem não veio A hora de viajar Sou eu Eu estou agoniado Eu quero viajar Por enquanto Estamos aí né pessoal Na ativa Não tenho feito muito vídeo Aqui para o canal Do Tarajado Na verdade não tenho feito Vídeo nenhum né Fiz algumas lives aí É E Mais vídeo mesmo assim Não tenho feito não Estou na ativa aí No canal Rolê de Bike Aventura em Duas Rodas O canalzinho Está indo muito bem Graças a Deus Diga-se de passagem né Estou postando vídeo lá E como eu não tenho viajado Então não há porquê Está sem água no reservatório Oh Ixi Maria Então não tem porquê Eu Fazer vídeo né Eu estou evitando O máximo Fazer esses vídeos assim Dentro de São Paulo Que já não dá visualização Normalmente E vídeo assim Dá menos ainda Mas de vez em quando É bom A gente Aparecer né Afinal de contas Quem não é visto Não é lembrado né Então vamos fazer Um vídeozinho aqui Falando um pouquinho De Assuntos aleatórios E E Trocar o barco né Dar uma movimentada aí Que daqui a pouco Teremos vídeos No canal Estão asfaltando aqui Recapeando Nem precisava Recapear aqui Aí É por eleição A galera Começa a recabear Onde passa muita gente Estamos aqui na Avenida 13 Avenida não É a Avenida 13 de Maio né Que ela se torna uma avenida Ali embaixo Ela se torna rua E é o Bexiga Como diz lá no Pernambuco É o Bexiga lixa Ave Maria Que pneu baixo Desse carro Pneu Perfil fino Meu Deus 100 quilômetros Deus me livre Deus que me livre Aff Maria Isso não é de Deus não Aff Radar 50 Rapaz Que carrinho Safadinho Que carrinho Mais safadinho Esse A3 Aí Aqui já não estão mais Recapeando Recapearam aqui 200 metros É Esses políticos São maquiavélicos Mesmo né Mas é isso aí Vamos evitar de falar de política Já tem muita Já tem muita resenha Já tem muito negro Encrencado aí Por causa de política E eu tô fora Tô fora Cinco minutos Cinco minutos de vídeo Vou deixar passar Pelo menos Sete minutos Eu poderia ter feito Uma lista de salve Mandar um salve Para a galera Que participa aí No canal Do Tarachado Com os comentários Mas eu tive uma ideia Excelente Próximo vídeo Que eu fizer Vou mandar um salve Para rapaziada Que comentar Neste vídeo aqui Eu farei uma lista Bem grande Com os seis nomes Com os seis nomes Ou sete Que vão comentar E vou mandar salve Para rapaziada Cê tá dez Agora aí Manda salve de verdade Viu É Não é fácil não Viu Ó o trânsito Parado Acostumado a rodar de bike O cara não fica preso Em trânsito Quando o cara anda De carro É aquele sofrimento Deus me livre Já vai dar sete minutos De vídeo pessoal Não sei se eu estou Me seguindo Para o orelha agora Vou deixar Mas eu vou dar Uma pedalada Vou levar aí E eu vou agora Para Guarulhos Estou indo agora Para Guarulhos Vou lá no meu Com o pai pegar o GPS Quando for de noite Eu vou para lá de novo Vou até o aeroporto internacional Mas aí eu vou de bike Fazer aquele rolezão De terça Aquele giro de terça Que hoje é dia De treinar Porque Está vindo aí Dois rolês Grandes de bike Um de 200 km E em sequência Um de 300 e tantos km E um pouquinho próximo Um de 400 km Indo para a parecida E voltando Eita bagaceira Vamos rodar aí Mil km quase Em três rolezinhos de bike Você está doido Três domingos aí Vai ter giro Vai ter giro Acessar a leste e oeste Aqui Pau no gato Então pessoal É isso aí Não vídeo nada a ver Sem conteúdo nenhum Sem informação nenhuma Do jeito que eu gosto E é isso aí Só para lembrar vocês Que eu ainda estou vivo Por fé em Deus Estou por aqui ainda Não com tanta frequência Não tenho parecido Com tanta frequência Porém Logo menos Tem vídeo Logo menos Que foi em Jesus Daqui a poucos meses Pouquíssimos meses Dois meses e pouco Tem vídeo De viagem aqui No canal Tajado Me despeço por cá Abraço a todos E lembrando Comenta aí no vídeo Que eu vou deixar Um salve No próximo vídeo Abraço